E aí, pessoal, beleza? Hoje tô aqui pra falar de um brinquedinho que me deixou de queixo caído, da Transmart Halo 200. Se você curte música e quer uma experiência sonora incrível, fica comigo até o final desse vídeo porque você não vai acreditar no que essa caixinha é capaz de fazer. Design, 5 de 5. Começando pelo design, a Halo 200 é um espetáculo à parte. Ela tem esse visual moderno e futurista, com uma tela LED na frente que mostra as informações da música que tá tocando. O tamanho dela é bem compacto, o que é ótimo pra levar pra qualquer lugar, e a qualidade de construção é top note. Parece que a Transmart caprichou nessa parte. Qualidade de áudio, 5 de 5. Agora, o que realmente importa e a qualidade de áudio? Meu amigo, essa caixinha é um monstro. Com 120 watts de potência, ela entrega graves profundos e agudos cristalinos. Eu testei diversos estilos musicais, do hip-hop ao rock clássico, e a Halo 200, se saiu brilhantemente em todos eles. O som é limpo, sem distorções, e dá pra sentir a vibração nos ossos. É perfeita pra festas, churrascos e até pra assistir filmes em casa. Conectividade, 4 de 5. Em relação à conectividade, a Halo 200 é bem completa. Ela tem Bluetooth 5.3, então a conexão com o celular é super rápida e estável. Além disso, tem entrada auxiliar e até um slot pra cartão microSD, o que é uma mão na roda se você quiser tocar música diretamente de um pendrive ou cartão de memória. A única coisa que senti falta foi de uma entrada USB pra carregar o celular, mas nada que um adaptador não resolva. Autonomia da bateria, 4 de 5. A bateria da Halo 200 é boa, mas não é excepcional. Ela promete até 10 horas de reprodução, o que é mais do que suficiente pra um dia inteiro de música. Mas se você for usar no volume máximo o tempo todo, a autonomia diminui um pouco. Ainda assim, é mais do que aceitável. Recursos extras, 5 de 5. Aqui temos alguns recursos extras que eu achei bem legais. A Halo 200 é a prova d'água, então dá pra levar pra piscina ou pra praia sem medo. Além disso, ela tem um microfone embutido, então você pode usar como viva voz pra fazer chamadas. É bem versátil. Preço, 4 de 5. A única coisa que pode assustar um pouco é o preço. Ela não é das mais baratas do mercado, mas considerando a qualidade do som e os recursos que oferece, acho que vale a pena o investimento. Você realmente está pagando por um som de alta qualidade. Conclusão. Em resumo, a Tronsmart Halo 200 é uma caixa de som que impressiona em todos os aspectos. O design é lindo, a qualidade de áudio é incrível, a conectividade é completa e ainda tem recursos extras bem legais. Se você quer dar um upgrade no som da sua vida, essa é a escolha certa. Eu tô simplesmente apaixonado por ela e não consigo parar de ouvir música desde que chegou aqui em casa. E aí, o que você achou? Já conhecia a Tronsmart Halo 200? Conta pra gente nos comentários e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra mais reviews vídeos como essa. Até a próxima, galera! Link para compra ou primeiro comentário.